Agora galera, acabamos de fazer aqui um cuscuzinho aqui na chaca, vamos ver como foi que ficou né, se deu certo, agora aqui é uma comida raiz né, aqui é prático, olha aí ó, eita menina Já coloquei, coloquei a nata dentro, vou partir aqui para vocês verem, coloquei a camada de cuscuz e nata dentro viu, vou abrir aqui para vocês verem Não tinha queijo, olha aí, menina, que gostoso de verdade, agora vamos colocar o ovo Aí, ovo caipira viu, cheiro verde, também daqui, também aqui da chaca Gostoso de verdade viu, servido em vocês, aí para quem toma um álcoolzinho que tem ali A gente vai só comer mesmo, nem eu e minha esposa, a gente não bebe bebida alcoólica né, mas vamos arrochar Não é fraca não